Olá, bebê, não sei tu, e não é filho, eu não sou. Olá, bebê, não sei tu, e não é filho, eu não sou. Achei o homem, o Jesus, o Salvador, o escolhido dos filhões para mim. Os pais eram lindos, a sorte e a dor, que me purifica e guarda para si. Os pais eram lindos, a sorte e a dor, que me purifica e guarda para si. Os pais eram lindos, a serra da terra, que me purifica e guarda para si. Os pais eram lindos, a sorte e a dor, Música 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 Música